Do comércio também ajudou, não foi só nós dos restaurantes, e sim o comércio tudo se envolveu aí pra ajudar nós aí, né? E trazer o pessoal de fora pra conhecer mais a nossa cidade, né? O pessoal sabe que em Rolândia tem muita coisa boa aí pra conhecer, né? O pessoal veio, participou, prestigiou a nossa cidade aí e aí a intenção é essa, cada vez melhorar a condição da nossa cidade, né? São três sorteios, né? Pode jogar. O primeiro sorteio será da loja Entre Lençóis, e a ganhadora é Gabriela Roma de Gouveia. Final do telefone 13h19, daqui de Rolândia. Agora o segundo prêmio da farmácia Prima Flora, Antônio Toffoli, de Maringá. Ó, com um cliente nosso de Maringá. Ele preencheu na casa da Central Carnes, lá de São Martins. Agora é um brinde aqui do restaurante Fogar. É um tartar com filé parmigiano, né? Ana Rosa de Oliveira, aqui de Rolândia também. É o telefone 6387, final. E agora nós vamos lá pro prêmio da... Agora é o prêmio. Eu vou mostrar essa moto aí, só mostra aqui, olha aí. Vai! Vai, Doutor! Aí! Cheila Figueiredo, daqui de Rolândia, final do telefone 8577. Nós vamos ligar para ela, para ela vir buscar o seu prêmio, né? O Festival Gastronômico de Rolândia, viemos mais uma vez agradecer o supermercado Locatelli, que nos apoiou, a Estância Punta del Este também nos apoiou e a Canaã Consultoria Empresarial, os três patrocinadores que nos ajudaram muito para que nós conseguimos sortear esse brinde entre o pessoal. Então obrigado pessoal, ano que vem o terceiro festival gastronômico, tá ok? Muito obrigado. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.